Hoje vou falar-vos da noite 31 de Outubro, a noite das bruxas. Portugal, com a globalização, também começou a festejar o Halloween. Bom, é uma tradição americana que não terá muito a ver connosco, mas nós, saloios, também temos bruxas, mas são bruxas diferentes. As bruxas saloias são bruxas boas e é dessas que eu vos quero falar. A bruxa saloi é uma bruxa boa, como eu vos disse, tal como a bruxa portuguesa no geral. E porquê? Porque curava as maletas do povo na sua aldeia, na sua região. As pessoas recorriam à bruxa para curarem as suas doenças, as suas enfermidades, ou então para retirar proveito, mais prosperidade na vida. E a bruxa atuava com as suas rezes, as suas mesinhas, as suas massagens, geralmente com azeite, com cinza, e curava as pessoas. Porque a facto é que curava as pessoas. E as pessoas tomavam a bruxa quase como uma pessoa idolatrada na aldeia. E isso propagava-se, a fama da bruxa propagava-se, e muita gente da região recorria à calandeira. É uma sabedoria antiga, que vem do tempo pagão, e que as mulheres saloias reservaram para si. O que é facto é que raramente a tratavam por bruxa. Era a curandeira da aldeia. A curandeira. Isto é interessante. A curandeira. Há outra entidade que também mexe no dia 31 de outubro, na noite 31 de outubro, a noite das figuras ocultas, e que é o lobisomem. E o lobisomem saloiu também é diferente de todos os outros lobisomens. Mas desses, eu falo-vos na próxima vez.